Hoje eu vim falar de uma ferramenta simples e gratuita que vai te ajudar a evitar fraudes no seu CPF. Eu estou falando do registrato. Ele permite acompanhar a sua relação com as instituições financeiras nos últimos 5 anos para garantir que os seus dados não serão usados de forma indevida. Tudo relacionado ao seu CPF vai constar lá. É um verdadeiro raio-x da sua vida financeira. Vem comigo nesse vídeo que eu te explico tudo. O registrato é um sistema do Banco Central que permite que as pessoas tenham acesso pela internet de forma rápida e segura a relatórios sobre as suas relações com as instituições financeiras, operações de crédito e câmbio. Por meio desse sistema você consegue consultar as suas chaves PIX cadastradas, empréstimos, financiamentos, faturas de cartão de crédito e operações de câmbio. É importante que de tempos em tempos você faça essa consulta porque você pode descobrir uma conta que você não abriu, o empréstimo que você não autorizou ou um financiamento feito que você desconhece. E tudo isso pelo registrato. Então, por exemplo, se você teve a sua carteira ou celular roubados ou houve um vazamento de dados, é pelo meio do registrato que você vai ter certeza que os seus dados não foram usados. Para acessar o sistema, é necessário que as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central forneçam um serviço de validação aos seus usuários. E você pode acessar o registrato tanto pelo seu computador quanto pelo celular, de forma prática, rápida e segura. Mas para o primeiro acesso, você precisa se cadastrar no site do Banco Central e fazer a validação através do Internet Banking. O endereço é esse ou você pode clicar no link que está na descrição para facilitar. Gostou desse conteúdo? Então não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e clicar aqui no sininho para você não perder nenhuma novidade. E se tiver algum assunto que você quer que a Foregon descomplique para você, deixe aqui nos comentários. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.